Oi, eu sou o Arthur Decker, DJ há muito tempo já e Brand Design, esse aqui é o Cheri, além desse gato tem o Leon, que é meu parceiro, mas não é o gato da novela. Mas arrasa corações e eu estou aqui para falar sobre a marca da Tony City. Bom, antes de falar de toda a comunicação visual e da marca em si, que é esse conjunto, eu preciso falar do nome. Por que Tony City? Eu acompanho o Michel há muito tempo já, esse nome surgiu justamente do pensamento e da ideia dele em respeito a todo público profissional que vai ter acesso a Tony City. Então, traduzindo isso, são tons da cidade. É realmente um conceito de cidade. Nós vivemos em centros urbanos, a evolução da humanidade se acabou dando por isso mesmo. É fato que a gente não consegue viver isolado 100%, a gente precisa ter um envolvimento com alguma coisa que nos dá paixão ou que nos motiva a evoluir culturalmente, espiritualmente. Se a gente pensar numa cidade, uma coisa depende da outra. Tudo está relacionado. Uma alimentação, você para comer um pão, uma coisa que você precisa é até panificadora, que depende de uma pessoa que está fazendo pão. É um envolvimento, digamos assim, uma coisa muito forte. Você viver dentro de uma cidade e se relacionar com as pessoas e evoluir como pessoa, como espírito e também auxiliar as pessoas que estão à sua volta. Então, o conceito da Tony City é isso mesmo. É uma cidade musical com o propósito eletrônico. As pessoas vão se encontrar dentro da Tony City, seja um profissional, seja uma pessoa que só consome música ou alguém que tem um lifestyle relacionado com isso. Então, é isso. É um espaço, é uma cidade em que as pessoas vão se encontrar e vão poder trocar informações, se divertir e tudo mais com o embasamento eletrônico. Bom, eu sou um designer já conhecido por ser minimalista e essencialista. Eu não sou o cara que gosta de enfeitar muitas coisas, tem que ter uma razão para um design seguir aquele padrão. Então, eu vou falar um pouco sobre a marca agora da Tony City. Entenda a marca não só como logotipo, mas tudo que está relacionado com a sua comunicação visual. Vou pegar esse carinha aqui um pouquinho, para dar para vocês. Esse é o signo da Tony City. Por que não o T? E por que o E? Eu preciso que um signo se comunique de forma rápida e defina exatamente sobre o que se trata a atmosfera, o que a empresa, o que o serviço, enfim, que era transmitido. Fica óbvio para quem tem envolvimento com música que o E, se a gente voltacionar aqui, deve estar se tornando um teclado. Voltando a sua posição normal, uma letra E. O E vem justamente de eletrônico, que é a raiz da Tony City. Não entenda só como música eletrônica, que a Tony City só faz 100% música eletrônica, mas tudo que tem envolvimento com o eletrônico. Manhã depois pode ser um hip-hop com uma base, que a gente já sabe o que é eletrônica, um jazz, alguma coisa. Mas qualquer coisa musical que tem envolvimento com o mundo eletrônico, a Tony City dá por perto. E outra coisa que é importante falar também, que a marca está em camadas, em layers. Tanto mais baixo, mediano até mais alto. Isso é um processo de evolução. Pensando assim, o E acaba de forma inconsciente comunicando de diferentes formas o que a proposta que a Tony City tem como envolvimento com as pessoas. É óbvio que é uma marca responsiva. Ela foi lançada justamente para o futuro próximo. Você não precisar saber que a Tony City, você vai ver só o signo e ela vai acabar se comunicando. Bom, isso é a logo, o signo, a parte principal da marca dela. Junto com isso, eu defini uma paleta de cores que conseguisse organizar o caos, que é uma cidade. Então aí entra de volta a parte minimalista da coisa toda. Eu defini uma paleta de tons de cinza que molduram justamente a questão de imagem e comunicação visual. Eu não poderia trabalhar com nada que brigasse com a informação que a gente quer passar. E aí uma paleta de cores que foi, Xerri, tá bom? Eu olho para você também, não tem problema. Fique aí tranquilo. E eu defini uma paleta de cores que cada cor tivesse associado a um segmento da Tony City. Então aquelas coisas, elas não estão ali por acaso. O roxo realmente é a relação mais pessoal com as pessoas, é a cor mais informal, mas que ela ainda acaba transmitindo uma confiança. E ela acaba quebrando um pouco essa sobriedade toda. Tony Ari, que já é uma coisa, um tom pink, um tom rosa ali, que já é algo realmente voltado mais para a personalidade de cada um. É a cor mais vibrante de todas, por isso que está voltada para a área dos artistas. Tony Music em verde, Music, Música Eletrônica e tal. Todo mundo acaba, essa cor acaba se associando justamente ao verde, por ter motivos eletrônicos, de iluminação, de LEDs, de equipamentos e tudo mais. Porque o verde acaba sendo predominante, principalmente nos VUs que batem lá. E aí o azul, que é voltado justamente para a área do store, das lojas, em merchan e tudo mais. Que é a cor mais, digamos assim, que fortalece a seriedade ali e o compromisso com a entrega do produto e do que a Tony City vai vender. Bom, mas não é só isso, essas cores. Para quem já está acostumado a trabalhar com softwares de produção e alguns canais internacionais do Música Eletrônica, vai ver que as cores são próximas. É justamente por esse motivo que foi definido o design. Não é para emoldurar as informações, mas também que se torne familiar com pessoas que já acessam outras interfaces do mundo eletrônico. Navegação muito fácil, de um menu superior, no mobile também é bem claro. E é justamente um design atemporal. Então, tanto a logo, quanto a comunicação visual, enfim, tudo que forma a marca do Tony City, foi pensado de uma forma atemporal. Você pode durar, não tem nenhum modismo travado, em questão de design, que hoje a maioria das pessoas pegam o que está na mão e criam, depois de um ou dois anos isso já está ultrapassado. Nesse caso é diferente. É uma plataforma totalmente limpa, neutra, um padrão visual que dá para trabalhar com outras comunicações visuais sem criar um atrito e que vai durar um bom tempo. Eu espero que vocês tenham entendido. Isso foi feito com muito carinho. Eu tive muita atenção, porque na verdade não foi só experiência de designer, de direção, de gestão de marcas, mas também de um cara que toca há mais de 20 anos, que construiu, digamos, a cena aqui no sul do país, principalmente Curitiba. Eu venho de um período dos anos 90, em que poucas pessoas sabiam o que era música eletrônica. Fiz parte de vários clubes aí que criaram a noite, comecei no primeiro deles, muito forte, o Legends. Tive um envolvimento muito bacana. Na verdade, eu fiz esse processo que eu fiz com o Michel, da Tony City. Eu fiz lá no começo com um grande amigo meu, que eu quero deixar aqui um sentimento de agradecimento por ter sido um cara que cruzou a minha vida, que é o Richard Weber, fundador da Dance Paradise, digamos assim. Participei do início de todo o processo da Dance Paradise. E agora, com a Tony City também, eu espero que a mesma sorte que eu trouxe para o Richard, digamos assim, né? Eu também trago para o Michel aí e espero que a Tony City de verdade cresça e se torne uma potência aí no meio musical. Mesmo porque aí no futuro eu vou precisar disso. É isso aí, galera. Obrigado. Se precisarem, tiverem alguma dúvida, alguma coisa em relação ao design e tudo mais, é só mandar uma mensagem aí para a Tony City que o Michel faz a ponte e eu apresento a agência e tudo mais para vocês, tá bom? Galera, tudo de bom. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tiri. Falo lá, falo oi. Falo o quê? 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 Falo. Falo.